E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Oliva e vim trazer para vocês hoje mais algumas notícias do Ahá em dois minutos. No vídeo passado, eu conversei um pouquinho com vocês sobre o livro do Paul, que vai ser lançado em meados de outubro deste ano. Com previsão, lógico, de lançamento somente na Noruega, mas nada que nós não possamos ali dar uma conversada com a Faro Editorial para tentar trazer esse livro aqui para o Brasil também, galera. Então só depende da gente, viu? Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre algumas fotos que estão enrolando no Instagram. No perfil do Magni, do Paul, do Lars, da Madeleine e do Carl, o baterista da banda, que todo mundo teve o prazer de conhecer na turnê de 2015. Ele já acompanhava o Morten na carreira solo. Uma pessoa muito simpática, tive o prazer de conhecê-lo em Curitiba, muito atencioso, muito simpático, amor de pessoa. Nos perfis do Instagram deles, estão rolando algumas fotos da Ocean Sound Recording, em Gisc, que é onde vai ser realizado o show do álbum acústico, o MTV Unplugged do Ahá, tão esperado, 30 anos da gente esperando por ter um álbum acústico do Ahá e agora vai sair. Eles estão deixando algumas fotos das gravações, no caso desse álbum, que eles estão preparando ali. Já está no perfil deles do Instagram e, se vocês quiserem, para quem não tem acesso ao Instagram, vocês podem buscar também na página do Ahá, do Facebook. Tem todos os links, eu inclusive vou deixar esses links na descrição desse vídeo, para facilitar a vida de vocês, né? Porque busca em um lugar, busca no outro. Mas assim, quem tem o perfil do Instagram, já busca direto lá. Quem está no Facebook, pode buscar direto lá. E quem quiser, já pode buscar direto pela descrição do vídeo aqui. Valeu, galera? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vamos lá dar uma olhadinha de como vão ficar... Tem uma prévia, né? De como vai ficar esse álbum acústico do Ahá. Que está todo mundo numa esperança que seja um álbum maravilhoso, como o Ahá sempre fez para nós fãs, né? Então, quem quiser, é só dar uma olhadinha lá, beleza? Até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.